Música Hoje é oi, deixa eu ir. É onde? Foto? Foto, no vídeo rein. Vou tirar um minonvel. Você pode pincar você também? Ei, pessoal em um local. Não estamos aparecendo. Se�� cuerda com estwirtschaft! Não está sendo своia, mas porque você está na princípio de tom. E nós temos que ver nós? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL